Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ok? Então vamos mais para mais um vídeo hoje. Acabei de lançar um vídeo ontem, nossa Carla, tá lançando outro vídeo, assim a gente não dá conta, então. Mas é novidade, gente, é lançamento, entende? Vai ser um vídeo curto, mas já deixa o seu like. Então gente, hoje que eu estou mostrando para vocês, dois lançamentos e foi feito recentemente no Japão. E acredito que quem é inscrito, que mora no Brasil, não vai ter oportunidade de conhecer, porque geralmente é exclusivamente lançado aqui no Japão e fica aqui por um bom período, né? Então tá, ó, foi lançado mês passado uma água com gosto de café com leite, transparente, é diferente, né? Então é uma água, é água mesmo, só que com gosto de café com leite. Então, essa daqui, ó, Clear. Quem lançou foi a Asahi, a Asahi é uma fabricante de bebidas aqui no Japão e bem famosa no caso de cerveja, essas coisas assim. Tá escrito aqui na frente, deixa eu estar mostrando para vocês, tá escrito que ela contém zero cafeína, ela é sem gordura e de baixa caloria. E ela é fabricada através de extrato de café expresso, de minerais, de soro de leite e água pura. Então, lançou mês passado e eu vou estar mostrando para vocês como que é essa água. Eu vou estar experimentando a primeira vez também. Peguei um copo transparente para estar mostrando para vocês. Não tem gás. Água normal. Bom, eu já fui muito fã de café com leite, já tomei muito café com leite na minha vida, mas recentemente eu tenho tomado muito pouco, então vamos experimentar essa novidade. O cheiro, o cheiro já é de café. Sabe aquele café expresso, bem gostoso, caputino, assim? E a água é adocicada. A água é bem doce, tá bom de café com leite mesmo, é incrível, gente. Ó, água puríssima. Essa dá para tomar, hein? Tá geladinha. Muito boa. Então, e hoje? Hoje é dia 11. 11 do 6 de 2018. Então, hoje foi lançada uma coisa bem diferente aqui no Japão também. Então, eu falei, vou comprar hoje e vou mostrar hoje ainda para o pessoal. Então, porque é normal aqui no Japão, sempre a Coca-Cola está lançando novidade, né? Então, como o vídeo de ontem eu mostrei as garrafinhas estampadas da copa, que foi a Coca-Cola que lançou. Então, hoje, dia 11, a Coca-Cola lançou outra coisa. Então, o que a Coca-Cola lançou? Uma Coca-Cola clear. Uma Coca-Cola transparente. Bom, segundo as reportagens que eu vi, vai ter o mesmo sabor da outra Coca-Cola. A única coisa é que ela é transparente. Então, vamos ver, né? Por quê? Vamos experimentar. Porque ela é claríssima, né? Parece água. Se eu fosse, tipo, estar comprando sem a embalagem da Coca-Cola, parecia água com gás. Parece água com gás. Certeza que eu compraria como se fosse água com gás. Então, parece que ela foi lançada, é, foi fabricada nos Estados Unidos. E isso só vai ser exclusivamente, é, é, consumida, vendida aqui no Japão, né? Então, vamos experimentar essa Coca-Cola. Também não sei o sabor, vamos ver. Uau! O barulhinho é de Coca-Cola mesmo. E o cheiro é de limão. Tem cheiro de limão. Vamos colocar num copo. Olha o barulhinho. Refrigerante. Pura efervescente. Ó, e a Coca-Cola falou que promete isso aqui, vai bombar esse ano aqui no Japão. Vai ser a bebida vendida número um no Japão, no verão. Então, vamos provar. Coca-Cola. Esqueci de estar falando. Ela é zero caloria. Zero caloria, que tá escrito aqui do lado. E... É diferente. Não é bem específico o sabor da Coca-Cola. O que prevalece na boca, um sabor de limão. Mas, tipo, Coca-Cola com limão, sabe? Mas, vamos experimentar de novo. É. É bem diferente da Coca-Cola tradicional. Mas é gostoso. Dá pra tomar assim, geladinha. Bem gostosa. Então, gente. Isso aqui foi duas novidades que lançaram aqui no Japão. Aqui, ó. Parece que eu tô com dois copos de água na mão, né? Na verdade, isso aqui é água, né? Água com sabor de leite e café. E essa aqui é a Coca-Cola branca do Japão. Ok? Então, tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique em compartilhar. Deixe seus comentários aí, gente. Ok? Esse foi meu vídeo. Tchau, tchau.